Esse é o violão vazado, que eu falei aí, violão flat cortês, vazado semi-acústico. Essa caixa aqui é semi-acústica, olha aqui, o tensor, a regulagem do tensor, e a caixa aqui é semi-acústica, tampo, um laminado de mipo, tudo em madeira, com filetação, luxo, braço fino, e aí está com a captação aqui de recap 3 da flat cortês. Então esse aqui é o som do violão semi-acústico, você vê que ele é um vazado que tem um pouco de som ainda. Agora eu vou colocar o som, aí ó, botão de volume e botão de finalidade, captação de recap 3, essa captação, para você tirar, basta você torcer ela assim, ó, fita de 3M que ela faz, quer colocar, você escolhe o timbre, pode colocar aqui, se tem um timbre aqui, aqui no meio vem um mais encorpado, pode deixar mais próximo do cavaleiro, né, vamos colocar aqui, ó, plug, entrada aqui P10, super captador, aí, deixando mais grave, ó, e, olha como funciona a tonalidade. Então, vamos lá, 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 A tonalidade. 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 Para a tonalidade. Você vai entrar no pól, no arsour em cá防adas. Tchau, tchau. 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 Tchau.